Olá gente, bom dia a todos! Eu convido a vocês para ir para o dia seguinte, e para a gente empaquetar um pouquinho. Sou o Santo Sérgio, do Brasil, com o início do Desejo. Vamos fazer a Praça 15, pegar o PLT, para a manzinha de empaquetar. Gente, no meu creche, Praça 15, a gente vai embora do PLT, e vai para a gente empaquetar. Chegados na Parada de Troquiaia, aqui do Pt, que você tem a parada Vila Olímpica, desse embarque para o lado direito. Pega o truque drill, Pega o prédio de ferro, que é a passagem com o Santo Sérgio, tem um alto no valeu, e vai para você. A Parada de Vila Olímpica, Gente, estamos na barca de Paquetá, a duração é de 40 minutos, aqui até lá, no País de Guanabara, e nos acompanha ao vivo. Chegamos em Paquetá, agora vamos usufruir um pouquinho da avenida daqui da linha de Paquetá. Paquetá, uma ilha aqui no Rio de Janeiro, paz, tranquilidade, segurança, olha que maravilha, Bahia de Guanabara. Vamos comigo, conhecer um pouquinho da história de Paquetá. Gente, Paquetá foi inaugurado em 1555, e foi voado em 1931, essa é a ilha de Paquetá, vamos conhecer um pouco. Gente, quando você vier a Paquetá, aluga uma bicicleta, custa só R$7,00 em uma hora, pode passear com ela pela ilha toda, pode deixar onde ela for, quando você voltar ela vai estar em nenhum lugar, aqui tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.